Bom dia senhores e senhores inscritos nesse canal, hoje é quinta-feira 22 de abril de 2021 e mais uma vez eu trago aqui em exclusividade nesse canal uma matéria que saiu no The Telegraph lá em Londres e que mostra aqui para os motoristas da Uber como essa empresa gosta deles. A chefe da Uber afirma que derrota judicial ajudará a vencer a corrida de motoristas. Esse aqui é o título da matéria, está aí o The Telegraph. A chefe da Uber afirma que derrota judicial ajudará a vencer a corrida de motorista. A matéria aqui está tratando o diretor da Uber lá na Inglaterra, lá em Londres, Jamie Haywood, que é esse branquelão, magrelão aqui, esse aí é o diretor da Uber lá em Londres. A matéria saiu semana passada e aqui está dizendo o seguinte, semanas depois da decisão da Suprema Corte da Inglaterra, que deu o vínculo de emprego lá e mandou a Uber a considerar os motoristas como empregados, após uma reunião com a matriz, que aí logo ele já fez uma videoconferência com o canalha lá da Califórnia, o Dara Cochacharre, a Uber anunciou que não lutaria mais, pelo menos nessa questão. Ele disse que estava dando a todos os seus 70 mil motoristas do Reino Unido, férias, pensões e o salário mínimo. Mas veja bem que o negócio é pura enganação, hein? O app de táxi, Uber, ficou sem opções para apelar da sentença de direitos dos trabalhadores. Se o aplicativo de táxi não tivesse concedido a todos os seus motoristas mais direitos, teria enfrentado uma enxurrada de ações judiciais e anos de batalhas amargas, é o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, né? Os motoristas receberão pelo menos o salário mínimo, disse esse canalha desse Jamie Haywood, pelo tempo em que estiverem transportando passageiros, algo que a Uber diz que muitos deles já estavam ganhando. Os pontos críticos persistem. Então, a malandragem deles aqui agora é dizer que só vai pagar o tempo que o motorista tiver com o passageiro dentro do carro. Por exemplo, os entregadores Uber Eats não estão na fila para desfrutar dos novos benefícios. Por enquanto, estão querendo deixar aí os entregadores de fora dessa conquista. Da forma como está, a Uber pagará aos motoristas o salário mínimo a partir do momento em que eles aceitam a viagem, em vez de quando eles fazem login. E aí eu pergunto, e o motorista que fica 2, 3, 4, 5 horas dormindo dentro do carro aí nos aeroportos esperando corrida? Ele tá à disposição da empresa, né? Tá trabalhando, tá a serviço da empresa, mas não vai ser remunerado por esse tempo. É o que esses canalhas pretendem, como sempre, ferrar com os motoristas. E ainda tem motorista que ainda insiste aqui nos comentários, né? E me criticar por estar criticando essa quadrilha lá da Califórnia. Segundo o Farah, o Farah é o motorista autor da ação que foi parar lá na Suprema Corte. Segundo o Farah, a Suprema Corte tratou exatamente dessa questão e descobriu que o salário mínimo deveria ser pago a partir do momento em que os motoristas acessavam os aplicativos. Ele disse o seguinte, abre aspas, A Uber está com sua metodologia enganando os motoristas em cerca de 40% a 50% de seu tempo de trabalho. Aí veio o canalha do CEO, do diretor da Uber aqui lá em Londres e diz o seguinte, em sua opinião, a ideia da Uber pagar motoristas para fazer login no aplicativo não é razoável. Se você fizesse isso, os motoristas poderiam ficar online 24 horas por dia, nunca aceitar uma viagem por 5 anos e fazer isso com 5 empresas diferentes. Ganhando o salário mínimo, férias e pensões de todas elas, disse Ray Wood. Bom, quem criou o problema, agora que resolva o problema, né? Como é que eles vão resolver essa questão e agora eu não sei. Eles que se virem para achar a solução. À medida que os britânicos voltam aos restaurantes e pubs para aproveitar ao máximo a reabertura da economia, a empresa espera que haja uma luta para colocar os motoristas de volta no aplicativo. Levar essas pessoas de volta aos aplicativos de táxi será um desafio, né? Trazer os motoristas de volta. Há uma escassez de motorista, disse Ray Wood. A Uber está esperançosa de que sua ação pelos direitos dos trabalhadores, não sei que ação é essa, terá um efeito cascata. Ah, efeito cascata que ele está querendo dizer que vai servir para os aplicativos concorrentes da Uber, né? Se os motoristas sentirem mais confiança em nós, será que tem motorista aí que vai sentir confiança na Uber ainda? Ah, eles farão viagens pela Uber ao invés de viagens com nossos concorrentes, afirmou esse canalho aqui desse inglês. Ah, aqui no Brasil, pelo que parece, né? 99 e em driver. Estão ganhando aí essa disputa pelo motorista aí, não é mesmo? Já fizemos coisas erradas no passado. Ah, e continuam fazendo, né? Admite Ray Wood. Mas deve haver um acúmulo de coisas para que as pessoas aprendam a nos amar. Eu não sei quem é que vai amar o Uber, né? Eu, eu particularmente odeio. A questão é, os motoristas ficarão convencidos? Então, eu espero que motorista nenhum se convença, né? A dessa mentirada, dessa enganação toda, dessa empresa maldita que só quer passar a perna nos motoristas para poder tentar faturar um dinheirinhozinho. A situação deles é crítica. Dia 5 do mês que vem vai sair o relatório do primeiro trimestre de 2021. E eu vou fazer a questão de trazer aqui mais um rombo aí. Vamos ver o que vai dar esses números. Então, essa questão que está acontecendo lá em Londres, lá na Inglaterra, certamente vai replicar aqui no Brasil no futuro.